O que você acha de gato solto? Nessa de ter gato, da responsabilidade que muitas vezes a pessoa adota, fala não, tadinho, né tá sem dono e tal, só que aí a diferença é que a pessoa põe um pote pro gato, o gato vem, come e passa o resto do dia fora de casa Eu sou totalmente contra gato ter acesso à rua inclusive, né nos abrigos que eu trabalho, sobretudo, a gente só doa com tela na varanda janelas de apartamento É mesmo? Só, a gente não doa pra onde não tem... Como chama o abrigo que você é voluntária? Chama Grupo Cat Lovers Grupo Cat Lovers, se alguém quiser ajudar aí A gente precisa muito de ajuda voluntária a gente vai deixar aqui também o Instagram Vai ficar tudo na descrição do vídeo Aqui embaixo Bem que eu sou bem do do YouTube, né Sei não, um dia sei A gente sempre vai apontando uma hora certa Então, a gente só doa pra lares telados sem rota de fuga e sem acesso à rua Você pede, tipo, uma foto antes do proprietário? A gente pede foto A gente confia muitas vezes ou conhece ou o doutor manda foto ou a gente vai fazer uma vistoria também Vai fazer visita Auditoria gatal É Porque é nossa responsabilidade doar pra pessoas responsáveis, né Então, sou totalmente contra o gato que tem acesso à rua Por mil e uma questões Por mil e uma questões Mas, assim, ele Por questão dele Ele pode brigar contra os gatos Ele pode voltar machucado Adquirir uma doença Se não for castrado Se não for castrado É o caso da minha vizinha Que me denunciou Por causa do meu galo Mas ela tem gato que não é castrado E larga solto Aí um dia vocês vão saber essa história No dia que eu for entrevistado Aqui, a gente tá bolando isso aqui ainda Eu conto essa história pra vocês Que tem polícia aqui em casa Polêmico, polêmico Mais do que a caixinha de areia, hein Mais As bolas do gato O que mais pode acontecer? Tem um negócio muito É Responsável, né Também Por criar aí Tem um negócio muito horrível Que ainda acontece muito No Halloween Principalmente com gato preto Por conta da superstição, né Que gato preto daria azar Com coruja acontece muito também, né Envenenamento E das mais piores crueldades Pegar o bicho pra fazer ritual De suposta magia É muito... Ai, credo Crueldade, né Amarra a bomba Ao lado e tal É Atropelamento E, meu Alguma outra pessoa pode gostar do gato Ah, não tem dono E vai embora Isso eu já vi acontecer Isso é divertido É muito triste E assim Ai Perdi meu gato Deve fazer o gato embora Ué, mas Mais ou menos Melhor que perdeu Desculpa, assim Eu vou ser bem Verdadeira Mas eu não consigo Sentir pena do tutor Bem feito pra você Coitado do animal Você vacilou muito, né Porque você sabe A gente não vive mais Há muitos anos atrás Que Era uma outra vivência A gente não tinha conhecimento Sei lá Do tempo dos meus avós A minha avó não gostava Ela falava Ah, eu não gosto de gato Porque eles comiam meus passarinhos Ela criava passarinho E os gatos que viviam soltos Iam pegar os passarinhos Que ela criava Pois é Né Então Mas assim Não Não crie seu gato solto Não deixe ele ter acesso A rua Dar as voltinhas Tenha seu ambiente Seu gato no ambiente Indoor E proporcione pra ele As coisas dentro de casa Porque é muito possível E é pra isso que existe A gatificação Os estímulos adequados Então Posse responsável Não deixa ir pra rua A gente tinha Que quando era menor Um gatinho Dos telhados aí Provavelmente era da doida Ela era, né Do jeito que ela cuida dos dão E vinha aqui Entrava por essa janelinha Que tem aqui Fechava aqui, né Porque eu sempre tive cachorro A gente dava comida Meu Fazia carinho Era um gato branco e preto Foi o gato que eu tive Mais próximo de ser meu Um dia foi aquele gato Porque ele passava aqui A gente ficava com dó dele E cuidava e tal, né Naquela época Eu nem pensava nisso E aí um belo dia Eu fui fazer um simulado Do ensino médio Pra fazer a faculdade Eu e o Marcão Sábado de manhã Pegamos o carro lá, meu No farol Aqui na esquina Pastel de gato Era ela É, então Ficamos mal, né Era um bichinho Que vinha aqui Sempre Por ser largado solto E às vezes também O bicho é atropelado Que já aconteceu Com a prima do Marcão Foi atropelado A pessoa Não tá nem aí E sobra pra outra pessoa O dono também Não tá nem aí E sobra pra uma terceira pessoa Socorreu Até tentei ajudar lá Porque, meu, imagina Você tá lá de boa Vivendo a sua vida Acontece uma barbaridade Dessa na sua frente Você vai Você é humana Você não consegue Fechar os olhos Eu já presenciei Uma cena assim também Mas eu infelizmente Não tive o que fazer Eu sabia de onde era o gatinho Então eu vi o carro Eu achei estranho Que eu tava dentro do carro E aí Eu tava de noite O carro passou E eu vi esse carro Dando ré E indo embora de novo Aí eu olhei assim Pra trás no retrovisor Eu tava estacionada E o gatinho era branco Filhote E eu vi lá Deitada Aí eu fiquei desesperada Aí eu saí do carro Aí mexi Já era Primeira situação Aí tava a coleirinha Eu liguei E sabia que era Da casa ali Duas casas pro lado Porque eu já tinha passado a pé E visto o gatinho No muro E aí eu falei Olha Eu tenho uma notícia Muito legal pra te dar Mas seu gatinho Foi atropelado Eu tô aqui com ele E tal E realmente Não teve o que fazer E nessa hora Você quer fazer tudo Você quer orientar Você quer dar bronca Você quer Ter a empatia Da dor que ele tá sentindo Mas ao mesmo tempo Você quer brigar Porque meu Você não vai se acontecer de novo É Por quê? É Não precisava ter aprendido assim Eu acho que um tempo depois Eu vi um outro gatinho Na mesma casa Também no muro Aí eu nunca mais vi nada Mas tipo Não aprendeu Não aprendeu É difícil deles aprenderem E uma outra coisa Que você me fala Que você tava falando Que dentro do ambiente doméstico Você é capaz sim De proporcionar Uma série de estímulos Pro gato Eu ouvi No dia que eu fui lá Conversar com essa vizinha Que me denunciou A filha dela falou Mas Você como biólogo Devia saber Que um gato É um animal Que precisa De atividade física Sim Precisa Precisa de estimular O ar livre Eu falei Mas eu como biólogo Sei que um gato solto Ele também tá aí Caçando as espécies nativas Além de espécies nativas Ele tá correndo riscos Ele tá correndo riscos Pra ele Que a gente já falou E ele também Ele Pô Eu já cansei de ver gato Aqui espreitando Várias aves Silvestres Que ao longo do mundo Por conta do dedinho humano Os gatos são responsáveis Por cerca de 14% De todas as extinções Que a humanidade já causou São predadores perfeitos Então mais um motivo Pra gente limitar O acesso deles É Se você ama os animais Eles precisam De estímulo fora Se você tem um quintal Lindo Eles vão amar Sim Mas Tele o seu quintal Ai mas não tem como Ter lá uma casa Gente Tem Não é judiação Se limitar o acesso Não é Cuidado É cuidado Então vale a pena Vale a pena você ter lá Sua casa É um investimento Se você souber Ou tiver alguém na família Que ele faça isso Peça ajuda Talvez seja mais barato Mas meu Busque Cuidado Você tem ainda? Eu tô tranquila Quer mais? Obrigada Vou pôr um pouquinho aqui também E aí Pra estimular o gato É possível passear com o gato? É possível Eu já vi o cara aqui da frente O Alessandro Você já comentou O cara meu Bombadão Passeia com o gato Sim Meu pai ficou zoando Ah o cara é mó fortão Passeando com o gato Eu falei Pô o cara é mó responsa Ele mora no apartamento Ele faz do jeito certo Mas isso A gente tem que pensar Também na personalidade De cada gatinho Exato Um gatinho Que é assustado Que não gosta de barulho Mas o gato Ele é curioso Por natureza Então Você tem que testar É aquela coisa Que eu sempre falo Tudo que você puder fazer Quando ele é filhote Você pegar um filhote Apresentar barulho Apresentar para outros animais Apresentar para coleira Apresentar passeio Quanto antes melhor No período de socialização dele É o período dele aprender isso Até uns Oito meses Oito meses a mais Claro que não tanto antes Enquanto o bicho está mamando Mas assim A partir do momento Que você puder De quatro a seis meses Você já pode iniciar Essa familiarização Com diversos estímulos Ele vai ser um gatinho Super Para fretex Para fretex No futuro Geração Z Cat Z E aí Depende Você vai ter que A condição do seu gatinho Nem todo gato Vai gostar de passeio Colocar um peitoral E passear Isso Mas tem gato Que vai amar Vai pedir para sair Bacana isso